Vocês viram o vídeo anterior? Eu agradeci ao José Pereira, agradeci ao Pilha porque ele me arranjou um aro para substituir este. O aro que vem de fábrica já estava mesmo, não era possível andar e o Pilha arranjou-me o aro. E começámos este vídeo basicamente a agradecer outra vez ao Pilha, porque parti a minha maneta. Parti só mesmo a haste, enquanto eles não têm lá na Bike Zone em Stock, mesmo para mandar vir, que eu falei com o Pilha. O Pilha emprestou-me o trabão dele, eu parti o trabão numa corrida em Abril e eu meti-lhe fita a cola a segurar e ele foi durando. E fui ao Bike Park, ele aguentou-se e quando cheguei a casa, trabo assim um bocadinho e a maneta. Trouxe no chão e eu, boa, já estou colhado. O Pilha mais uma vez a salvar o dia, obrigado José Pereira. Vamos meter isto e o que é que me dizes, vamos bater umas chidas, eu porto-me bem, sim? Prometes? Prometo, anda lá por favor. Só se me dizes uma barrada para isto, para eu comer enquanto te faço três panos. Tu usas o código é TH, com 10% de desconto e ofertas? Claro. Até todas as duas. E outra cena, nós começámos a gravar agora, mas há 5 minutos atrás, ou nem isso, o Fernando estava aí. Só que também ao mesmo tempo foi tipo, é aí ó, desta vez no meu gravar. O Fernando vai estar aqui, pronto, tranquilo, a dizer merda como sempre, todos gostávamos do Fernando. E já veio aqui a deixar entulho. Ligou-me a pedir para lhe desmontar a bike toda, porque ele precisa de levar o quadro. E basicamente ficou aqui o entulho todo, tipo, porque vou ter que ser eu a montar, porque ele nem desmontar consegue o que fará montar, né? Onde é que eu estou? Será que eu estou na lagoinha? Está quase a ser noite. Estive a fazer uns desenrascantes, porque o José Pereira é o maior. O José Pereira, tipo, salvou-me, não é? Salvou-me basicamente. E ele nem sabe, e eu por acaso nem lhe disse. Eu por acaso tenho algumas novidades para este vídeo. E vou falar mesmo já. É para ele deixar mesmo de noite, sabe? Ele quer é descer de noite. Então não te cansas de usar comigo, não é? Em relação aqui à manete, estamos com o meu trabão. Isto é o trabão que veio de fábrica, ok? E a única cena que partiu foi a haste. E esta haste é basicamente do outro trabão que o pilha nos arranjou. A diferença, eu estava aqui na medida, tipo, era mais grosso um bocado. E como vocês podem ver, isto foi ali à rebarbadora e ao turno. Novidades que eu tenho para hoje, para vos apresentar, antes de ir fazer umas descidas. Primeira, os meus óculos novos. Eu apresentei-os no Insta. Para vos ser sincero, eu já os estreei, mas não gravei, ok? Tenho de estar atentos, porque eu vou avisar também no Insta. E vão ter a oportunidade de ver e eu a estreeá-los. Mas lá está, não vai ser no meu canal. Estejam atentos. E a terceira novidade que eu tenho para vos dar é... Eu não sei se está a perceber, mas eu... Eu sinto-me, pelo menos, mais assim... Adormecido. Não é sem energia, porque eu estou fresco como o cara. Mas parece que estou assim meio adormecido, não é? E porquê? Eu não estava para dizer isto já neste vídeo, mas... Esta semana, foi a minha primeira semana no ginásio. E... Eu estou mesmo a treinar, ok? Pessoal, eu disse no vídeo anterior que ia começar... A treinar. Todos os dias tenho feito treinos tipo... Fiches, ok? Não vou dizer quais é que são, porque se não vão dizer assim... Eu, Beto, devias fazer antes isto... Porque melhora-te... O músculo... Debaixo do tríceps... Percebes? E depois eu tipo... Se calhar não preciso tanto desse músculo. Percebes, bro? Mas, e aí... Eu estou informado. Acho que estou a trabalhar com as pessoas certas. Estou a fazer o que me sinto bem. Ok? É... Que eu acho que é o mais importante. Acho que já falei demais. Vamos bater umas chisinhas. Antes de ficar de noite. Eu hoje basicamente estou a fazer tridiário. Que eu de manhã fiz treino de força. Fiz o cardio. E agora ainda estou a treinar ao neutro. Vamos ver aqui como é que isto está. Já no manhã esta pista está boeda a tempo. Ou melhor? Se calhar esta até é melhor. Só que já está a ficar boeda escuro. Vamos só. Oh! Acho que não está a falhar um bocado a força. Como é que isto está? Ok? Ui! Oh! Uh! Tais! Uuuu! Hehehe! Uau! Ai, ia atrar atrás Ai, mas... Já saiu um bocado de mala! Vocês podem lavar a bike mas porque é que eu não aconselho e porque é que mesmo eu não aconselhando eu lavo a bike? Pint mix! Nós estamos a falar basicamente dos rolamentos, porque é que um gajo não pode lavar a bike? Ou melhor, porque é que não deve? Ou melhor, porque é que até deve e tipo que sua? Não devemos lavar por causa dos rolamentos! Eu acho que é mais do que óbvio que a água foda o metal todo! A água estraga e ouçam isto! Não sei se está para ouvir mas este rolamento já está assim meio todo foda! Claro que um gajo não vai estar tipo a não lavar a bike, ok? É óbvio que não vamos estar a limpar a bike só com um paninho se estiver cheia de lama, não é? Mas a cena mais importante de fazer na bike se a lavarmos é mesmo desmontar, limpar os rolamentos, tirar mesmo esta beirinha laranja que eu não vou tirar porque senão eu foda isto tudo e depois não sei meter! Tirar esta ceninha laranja, limpar dentro, lubrificar, meter a massa e fazer isso sempre que se lava a bike acaba por ser chato como o caraças! Mas para quem não quer estar constantemente a desmontar a bike só porque lavou podem simplesmente lavar não com máquinas de pressão, ok? Tipo assim uma mangueirada, limpar mais ou menos até com uma escova e depois disso é muito importante limpá-la, ok? Tipo passar um pano a secar a bike principalmente na transmissão tipo corrente e assim e em sítios que tenha parafusos e sítios que tenha mesmo rolamentos Mas acho que vocês já perceberam, eu hoje decidi fazer manutenção à bike, ela não está assim em tão mau estado ou pelo menos não me parece porque eu lavei-a há pouco tempo mas já era preciso dar aqui um jeitinho aos rolamentos, tratar deste, tirar, ver como é que estão, ver que este já está um bocado à rasca Eu por acaso mandei vir um kit suplente para a bike quando o comprei, se vocês virem o vídeo de quando eu recebi a bike, eu acho que até mostrei mesmo o kit suplente Eu só vou trocar os rolamentos quando eles começarem a ter folgas e o cara, porque é do tipo, para já ainda dá para andar? E por acaso eles não estão assim tão maus, só tem um que está aqui um bocado à rasca mas, tranquilo Abrei isto Capunha de puzzle De rolamentos, eu acho que estes rolamentos aqui são os que leve mais coça, estes aqui do meio maior, estão a rodar fixe O centro pedaleiro também está fixe, tanto de um lado como do outro A queixa também não tem nada de problemas, não tem folga, não se desaperta nem nada Limpar bem, meter um bocado de massa, lubrificar, não meter muita massa, ok, porque também se puser é muita massa Ainda acumula mais lixo, limpar bem, até este por acaso sai fora, até podem tirar fora e limpar Se o boss não sair também não se preocupem, não o tirem, que é melhor deixá-lo ficado do que ele depois desfazer-se todo E depois é a montagem, é exatamente como o desmontámos, só que a montar Vamos fazer aqui uma magia Puta de máquina, moço So fresh and so clean Por acaso tem uma cena que dá algum trabalho, mas que pelo menos a mim dá-me uma satisfação do caraças Tipo, tirar agora tipo a bike mesmo top E tenho que agradecer ao Pilha mais uma vez Por este ar, ok, que já agradeci no vídeo anterior mas Pá, nunca é demais agradecer E lá está por esta manete Que eu ainda tenho que falar com ela e dizer-lhe assim Oh Pilha, eu estraguei a tua manete para para a minha direita, está bem? Pró? E já agora este vídeo surgiu porque alguns de vocês me pediram no Insta Para explicar mesmo como é que eu faço a manutenção à bike Como é que eu mantenho a bike tipo fixe Porque tipo é bem importante um gajo ter a bike sempre pronta Para se quisermos ir tipo já amanhã treinar um sítio novo, lá está É importante tê-la pronta e lá está Aproveitem uma das vossas ideias e trouxe-vos este vídeo Qualquer outra ideia que vocês tenham Podem mandar-me aí para o Instagram ou até comentar aqui no vídeo A dizer tipo Oh Beto, era tipo fixe Tu ias dar uns mergulhos de biquíni Estás a ver? Se calhar é um bocado estranho Mas, pá, digam aí o que é que vocês gostavam de ver E vamos tentar continuar aí a treinar Um gajo focado nas chenas Eu acho que a lenda está um bocado cagada Sim, se calhar já está melhor Isto está a grande angular Ah filha da p*** Só me estavas a ver o nariz, não é? Eu vi logo Olá Estou só a acabar o vídeo mesmo Espero mesmo que tenham gostado deste vídeo Digam aí o que é que acharam Não se esqueçam de subscrever o canal E de passar no Insta para ver as coisas fantásticas que têm lá E é só Vá Que estáis bem Um abraço E tchau Tchau Tchau